É para todos nós uma grande honra fazer parte deste júri que vai atribuir o primeiro Alumni Award da PBS neste terceiro dia do 30º aniversário. Carlos Palhares não é só um empresário e um gestor de muito sucesso, é também, tem também um comportamento exemplar na sua ligação continuada à Porto de Business School. Este prémio para mim é de um orgulho enorme, tenho uma gratidão enorme para com a escola que me fez crescer profissionalmente e me deu competências, digamos, para concretizar e seguir em frente com os projetos que tinha em mim. E continuar a fazê-lo e ter uma escola como esta em que eu me apaixonei desde que cá fiz o MBA e colocava imensas vezes e ter este reconhecimento, claro, que provoque em mim um sentimento de gratidão enorme, mas também, como disse, há muitas outras pessoas que passaram na escola que merecem este prémio e que eu creio que nos anos que vem muito vamos conseguir identificar e premiar também. Desde relativamente cedo, ainda o Paulo não fazia parte do grupo de gestão de topo, que ficou claro para mim que o Paulo era um candidato de corpo inteiro à liderança do grupo de SONAI, com capacidade e humildade que lhe permitiram gradualmente afirmar-se na tecnoestrutura da SONAI, naturalmente, tranquilamente e sem invejas. Estou muito grato e também acabou por significar também um compromisso meu, pessoal e da empresa para o continuo desenvolvimento da escola de gestão de Porto, Porto Business School, que hoje continua a ser extremamente importante para muita gente e muitas empresas, muitas empresas portuguesas. Portanto, foi uma grande honra. Acho que haveria outras pessoas gostadoras deste prémio e é uma grande honra ter que me escolher.